Fala nação, Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor Com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar mentíssimo bem informado Plantão Tricolor um pouco mais rápido, não vou aparecer tanto por aqui Tô inclusive na casa do meu irmão aqui no Imbuí, lugar que eu já morei quando era mais novo Que amo de coração, um abraço pra galera do Imbuí, galera que mora no Imbuí Torcedor Tricolor que tá por aqui E já peço pra gente ver o seu like, que é muito importante pra gente Se inscreve se você não for inscrito, ativa o sino e compartilha com todo mundo, tá? Recado importante antes de começar aqui os nossos principais assuntos de hoje Estarei hoje ao vivo a partir das 20 horas no Bargunça Podcast, comandado pelo Thiago Mitra Conto com a sua presença, iremos falar de Bavi, iremos falar muito de Bavi Então sua audiência vai ser fundamental, a partir das 20 horas E às 22 horas estamos ao vivo no SMB Live, nosso outro canal, com convidados especiais, tá? Nosso querido Caio Leone deve estar presente junto conosco Os comentaristas aí da TV Aratura, a Copa do Nordeste Vai comentar provavelmente esse jogo de amanhã Entre Bahia e Vitória da Bahia Folinha, que já é parte da equipe Vitor estarão no comando aí Então live muito importante hoje no SMB Live Participe 10 horas da noite Programação completa pra você, torcedor Tricolor, beleza? Chegue junto conosco aí Nessa empreitada pra enjoar dessa carinha bonita aqui Olha só, vamos começar com a entrevista coletiva de Tassiano Fiz inclusive uma pergunta pra ele Uma pergunta importante E você confere aí agora Entrevista com Tassiano, pergunta de Jota Azul e Nuno Krause Tassiano, o que amanhã não deve ser aplicado no Bavi Em detrimento ao primeiro do ano E que seja fundamental pra busca do triunfo? Acho que nossa atenção A gente começou um pouco desatento Naquele jogo até Conseguimos fazer um 2x1 Mas ali a gente teve um pouco de desatenção No segundo tempo E terminou que Eles conseguiram virar o jogo Mas é atenção E manter o nosso jogo Pra que a gente possa Conseguir o nosso triunfo na nossa casa Matheus Barbasso, Marcos Mutari e Renan Pinheiro Título da Copa do Nordeste Gol em Bavia Em jogos de permanência E outras partidas decisivas Você é referência técnica Pra equipe E tem identificação com o torcedor Pela entrega e polivalência Você acha que tem potencial Pra se tornar um ídolo do clube? Almeja isso? Sente que esse bom momento Te aproxima mais do torcedor? Acho que é Todo jogador Ele sonha E eu não sou diferente Espero conseguir marcas pelo clube Mas principalmente conseguir triunfos Pra que a gente possa continuar crescendo juntos Mas com certeza sim Quero deixar meu nome na história do Bahia E crescer cada vez mais Reginaldo Lima e Lucas César A única equipe de Série A que o Bahia enfrentou Foi o adversário dessa quarta-feira Vitória E o Tricolor perdeu Após aquele jogo O presidente do rival fez várias gozações Diante de tudo isso Essa partida na Fonte Nova Passa a ser mais especial pra vocês do elenco? A gente só tem que pensar no nosso jogo A gente tem que pensar aqui Do que ele falou, pensou A gente não tem controle Acho que a gente tem que pensar na partida Que é em casa Junto com o nosso torcedor Onde a gente gosta de jogar E fazer uma boa partida E sair com o triunfo Gabriel Rodrigues Flávio Gomes E Marcelo Ramos No primeiro clássico do ano Ficou a sensação de que o Vitória Entrou em campo com mais vontade De vencer a partida Qual a lição que o time tirou Dessa derrota do Barradão E o que faz ele diferente pra vencer em casa? É, acho que foi como eu comentei Bem no início Acho que foi mais Acho que não foi a vontade Acho que Quando a gente veste a camisa do Bahia A gente, todo mundo Já tá com Já entra com essa vontade Acho que foi um pouco De atenção nossa Desatenção ali Que a gente terminou sofrendo Sofrendo aqueles gols Mas Agora é É pra frente É pensar amanhã E pensar em fazer um bom jogo E sair com o triunfo Nilson Luiz Dida Negrão Cival Anjo João Luiz Vitor Silva Você tem sido destaque do time na temporada Como é que você encalha esse jogo? A preparação é diferente? Como é que enxerga amanhã? Acho que Clássico é diferente E se falando de um Bavi Que mexe com toda Toda a cidade Todo o estado Mexe com Todo mundo Mexe com o clube A gente sabe da importância Que é o jogo Sabe da importância Que é na nossa casa Então a cobrança Que é de todo mundo Então É entrar o máximo Concentrado Pra que a gente possa fazer O nosso melhor É, Dezio Góes pergunta Tassiano Você ainda se lembra Como é que joga Na sua posição de origem? Sim Não tem como esquecer Fazendo outras funções Mas a minha mesmo Eu não esqueci não Gabriel Bacelar A sua energia Em conjunto com sua vontade De vencer Tem encantado E representado o torcedor Pensando em um jogo Com a grandiosidade do clássico O quão importante será Essa junção De vontade dos atletas E com a força e energia Que vai vir das arquibancadas? É importante Acho que esse grupo Também tem energia vencedora Tem vários jogadores vencedores E isso Faz com que a gente cresce Junto com o nosso torcedor Na nossa casa E com essa força Boa Pra que a gente possa Sair com o triunfo É fundamental Última pergunta De Douglas Santana Tassiano A preleção do Bahia Pra esse clássico Deve contar com a presença De Zé Carlos Destaque a importância Motivacional De ter caras Como ele nos bastidores Pra passar o real sentimento De jogar pelo esquadrão Principalmente no Bavi Um cara que tem Tem história Tem todo o reconhecimento Da torcida Tem É ídolo do clube Tem uma história Fantástica Então A presença dele Já tenho certeza Que nos motiva Mas Independente Da visita A gente já tem que Tem que estar ligado Tem que saber a importância Que é E a gente sabe A importância Que é um Que é um Bavi Que a gente possa Como vem o Frisano Entrar ao máximo Concentrado Pra que a gente Possa fazer uma boa partida Bom pessoal Além da entrevista coletiva De Tassiano Outro ponto muito importante Pra gente destacar aqui Trazer em vídeo Pra vocês É a entrevista exclusiva De Ian Couto Para TNT Esporte Pra Tati Mantonvani É uma entrevista Que fala sobre muitas questões Mas em parte dela Ele fala sobre O encontro com o Rogério Senne E o pedido de o Rogério Senne Pra ele Junto com o Sabinho E pro Bahia O Senne chegou a visitar O setor de Girona Dialogou com o técnico Girona ou Miguel Falou com os brasileiros Do Girona E dois grandes destaques Do Girona São Ian Couto Sabinho Inclusive Ian Couto convocado Pra seleção Sabinho Indo pro Manchester City E tudo mais E Senne tentou Jogou barro ali Tentou fazer com que Eles viessem para o esquadrão Ele também revelou Uma questão importante Sobre o Ricardo Santoro Que foi quem levou ele Pra Europa E tudo mais Que identificou o talento dele Aqui no Brasil Mostrando também A expertise de o Ricardo Santoro Nessa questão De busca De scout E tudo mais Enfim Confira agora O que disse o Ian Couto Lá pra gente ter esportes Falamos do Girona No Brasil O Grupo City Agora É dono do Bahia Eu acho que o Bahia Pode vir a ser o Girona Eu sei Eu acho que É um começo De um projeto O Girona mesmo Demorou Acho que Bom Ele jogou um ano Na divisão Quando o grupo Já tinha comprado Mas acho que demorou Três ou quatro anos Pra começar A gente ter essa performance Ano passado A gente subiu Da segunda Pra primeira E a gente podia ter ido Pra alguma competição europeia A gente perdeu Uns dois ou três jogos No final A gente acabou em décimo Eu acho que foi uma temporada boa Pelo que Pelo que a gente Pelo projeto que a gente tinha Eu participei E esse ano Ninguém esperava A gente estar ali Onde a gente está Mas acho que é um trabalho diário É o que nem o nosso mister fala A gente tem que ter os pés no chão Ser muito humilde Porque a gente sabe Que a gente não tem os melhores O maior elenco do mundo Mas a gente tem um grande grupo Acho que é um ambiente muito bom E bom O Bahia Se Deus quiser Que ajude o grupo Acho que está crescendo Já fez grandes contratações Que eu vi Então eu desejo tudo de bom pra eles É óbvio que faz parte do grupo E a gente sempre torce Pros times do grupo Estarem bem E tomara que volte A disputar Com os melhores do Brasil Acho que eles já tem Uma potência grande Estar com um time muito bom E se Deus quiser Faça um grande ano Acho que eles merecem O City vai estar apoiando Eu tenho o Cadu Que é o diretor de futebol Que é muito próximo de mim Que ele basicamente Que me levou também pro City Ele que me viu no Mundial Então eu tenho um carinho Muito grande por ele E desejo toda sorte do mundo Que seja uma temporada Muito boa pra eles E que possam ganhar muitos títulos Tu teve contato com o Rogério Quando ele foi visitar? Tem, sim, sim Ele veio aqui visitar Eu sabe A gente falou um pouco assim Foi papo de 10 minutos A gente se comprometou Conversou um pouco Chamou a gente pra jogar no Bahia Mas eu falei Pô Rogério Agora não dá A gente tá bem demais Que de girando E foi isso Mas foi uma resenha boa Engraçada Eu também achei muito interessante O respeito que os espanhóis Têm por ele Eu não sabia que Obviamente pra gente É um cara de referência Na posição Por ser brasileiro Por tantas coisas Que ele já conquistou Mas é muito legal Dos espanhóis Conhecerem ele Saber que ele foi Um goleiro artilheiro Que ganhou muitos títulos E achei muito legal Esse reconhecimento O Mister abraçou ele Falou várias coisas Tem até uma entrevista Do Girona E foi legal Foi legal Eu também nunca tinha falado Com ele Só vi pela TV Então é legal Conhecer pessoas Que eu já torci muito Que eu já acompanhei De perto E sei do grande goleiro Que ele foi E agora que ele é Um grande técnico também Bom gente É isso Esse foi o nosso Plantão Técnico de hoje Gostou? Deixa o like Se inscreve Ative o sino Compartilhe Um abraço Beijo no coração Até a próxima Eu sou mais Bahia Eu sou Mario Nordeste E você